Foi assim por e-mail que Priscila ficou sabendo que é uma das pré-selecionadas na primeira fase do projeto que pretende colonizar o planeta Marte até 2025. Eu já não estava mais esperando, né, porque era para ser até final de 2013, então eu achei que já não tinha dado em nada, no dia 31. Quando eu recebi o e-mail foi uma emoção muito grande, deu um frio na barriga, foi muito emocionante. Os colonos que não vão poder voltar à Terra vão viver em pequenos habitats, encontrar água, produzir oxigênio e cultivar seus próprios alimentos. No site do projeto está todo o cronograma da viagem. Priscila, como que vai ser? Bom, começou em 2011 com o projeto que eles começaram a desenhar e ver o que ia ser feito. A partir de 2015, os candidatos vão começar a receber treinamento e esse treinamento vai ser até o dia que for o embarque para Marte, que vai ser em 2024. Priscila, esse treinamento, ele está acontecendo num deserto nos Estados Unidos, é isso? Sim, parte dele vai acontecer lá no deserto que oferece condições semelhantes à Marte, né. A partir de 2022, já começam a ser mandados os habitats e missões para levar os suprimentos que a gente vai ter para utilizar lá. A partir de 2023, eles já vão verificar se isso vai estar operacional para que, em 2024, a primeira equipe possa ir para lá. A viagem vai durar oito meses. O Marzon quer transformar a aventura de colonização de Marte no maior e mais visto reality show da história. Priscila diz estar pronta para o desafio. Claro que estou com medo, é claro que tem ansiedade misturado, mas o desafio e o sonho são bem maiores que isso. Felipe, namorado de Priscila, também se inscreveu no projeto. Ele não foi pré-selecionado nesta primeira fase, mas ainda espera ser chamado. A oportunidade está aí, serão ainda mais cinco equipes que serão treinadas, selecionadas para essa viagem e acredito eu que numa próxima viagem estarei inscrito sim. Priscila encara a viagem com muito bom humor, mas até agora as agências espaciais ao redor do mundo só conseguiram enviar sondas robóticas à Marte. A última foi a Curiosity da NASA que pousou no planeta vermelho em agosto de 2012. Se for bem sucedida, a Marzon vai ser a primeira iniciativa tripulada a explorar outro planeta. É uma coisa de criança querer explorar o espaço, querer ir onde nunca ninguém foi antes, então eu estou bem ansiosa. Obrigado. Obrigado.